Oi rapaziada, aqui tá falando do Sharing Gameplays, com mais um vídeo do Começando Bem, tá? E hoje a gente vai derrotar o Templo da Floresta, tá? É um templo um pouco mais difícil, porque o Anibius pode começar com o... Com o Master Oasis, que é um cola de 4.200, e com o campo vai pra 5.000. Tá, então é um pouco mais difícil, mas vamos que dá. Matheus, muito obrigado pelo like, Matheus, tamo junto. Aqui eu tô na live da manhã, das 10h30 da manhã, até umas 3h, tá? Então, tô fazendo esse novo horário de live, fique à vontade pra comparecer, tá? Diego, muito obrigado pelo like, eu digo, tamo junto. Mas, tô fazendo live também das 6h até as 23h, tá? Então, pra você ver qual o melhor horário pra você participar. Aqui na parte da manhã a gente tava gravando a série Começando Bem, tá? Mas enfim, vamos passar aqui o Floresta Mage. Zanda, muito obrigado pelo like, eu digo, Zanda, tamo junto. Aqui eu tô em live, tá? Acho que eu falei isso, já. O que o Floresta Mage dropa? O Floresta Mage pode dropar, o principal, né? Ele pode dropar o 10canguru em BCID, tá? Que é o rank baixo. O 10canguru com Big Koala, que ele dropa em S-Attack. Você consegue fazer o... O Mass Erosia de 4.200, tá? Uma boa dica. Rafael, muito obrigado pelo like, Rafael, tamo junto. Ai, coloquei a ordem errada, velho. Ah, eu coloquei a ordem errada. Putz, grila. Fábio, bom dia, bom dia, Fábio. Bom dia, Shalim, bom dia, Rodrigo. Renato, muito obrigado pelo like, eu sou o Renato, tamo junto. Tchau, Shalim. Pra passar carinha, o carinha careca lá em cima, é baixo, cima, baixo, cima, Reuter. Começou de novo, Shalim? Acho que você tá fazendo a gravação da série começando bem, ó, Renato. Igor, muito obrigado pelo follow, Igor, tamo junto. Muito obrigado por esse apoio na live, seja bem-vindo ao bando. Deixa eu pensar aqui, peraí. Claudio, muito obrigado pelo like, eu sou o Claudio, tamo junto. Não, acho que eu vou fazer o Berserker Dragon mesmo. Sacrificar uma abóbora. Mas... David, muito obrigado pelo like, eu sou o David, tamo junto. Muito obrigado pela panela live. Esse é o Berserker Dragon, que é de praxe. Eric, muito obrigado pelo like, eu sou o Eric, tamo junto. Mars tem vantagem contra Júpiter, tamo de boa. Vou colocar em Vênus mesmo. Só pra vocês verem que o Berserker Dragon É o suficiente pra gente passar os tempos, tá? Augusto, muito obrigado pelo like, Augusto, tamo junto. Daniel, bom dia, meu Charles. Eu não consigo falar o Guiô. Ô, louco, Daniel, passei certinho pra você conseguir coisa lá, Daniel. Ô, Shalim, do lado do Pegasus, tá o buraco. Quem é o personagem ali? É o Guardião Para ou Pedro? É o Guardião Para. Jalma, muito obrigado pelo like, Jalma. Tamo junto. Aqui a gente tá deltando o templo do deserto, tá? Sempre atacar com o mais forte. Sempre atacar com o mais forte. E depois atacar com o mais fraco. Porque se você atacar com o mais fraco e o inimigo for mais forte, você perdeu pontos à toa pra poder dar dano nele. Matheus, muito obrigado pelo like. Matheus, tamo junto. Colocar aqui o nosso habitat. Tirar a vantagem dele e ganhar pra gente. Christian, muito obrigado pelo like. Christian, tamo junto. Então a gente deixa de fazer ele ganhar ponto por causa do campo. E coloca pra gente a diferença de mil pontos. Clayton, muito obrigado pelo like ao Clayton. Tamo junto. Ah, o que eu fiz, cara? Ai, velho. Mosquei aqui, velho. Tá, não cometa esse erro na hora que vocês forem fazer, tá? Às vezes pode custar caro. Clayton, muito obrigado pelo Portia Live ao Clayton. Tamo junto. Muito obrigado pela Pune Alive. Tá, mas aqui tem que ter tranquilo. O que a gente pode errar é contra o Aníbios. Acho que aqui a gente venceu. Não sei. Nossa mão veio Badaras. Vamos ver. Luizem. Bruno, muito obrigado pelo like ao Bruno. Tamo junto. O Dr. Curtinho Live acompanhando. Vencemos aqui o Flort Maze. Que nem é o problema. O problema é o Aníbios começar com o Massa Erosis. Procede. Sérgio, muito obrigado pelo like ao Sérgio. Tamo junto. Muito obrigado pela Pune Alive. Cleitão, muito obrigado pelo like ao Cleitão. Tamo junto. Então aqui a gente vai passar para o Aníbios. Vamos. Bruno, muito obrigado pelo like ao Bruno. Tamo junto. Gabriel, muito obrigado pelo like ao Gabriel. Tamo junto. Deixa eu pensar aqui rapidinho. Samão não era para vir o Dark Role logo na primeira mão, cara. Pedro, muito obrigado pelo like ao Pedro. Tamo junto. A gente pode fazer um Berserker de Dragon e torcer para ele... Torcer para ele não... Não fazer o Master. Rodrigo, muito obrigado pelo like ao Rodrigo. Tamo junto. A gente pode usar o Buraco Negro e depois fazer o Berserker. O ruim de fazer o Berserker... É que... É que a gente vai perder os nossos dois equipes aqui, né? Para fazer fusão. Bruno, muito obrigado pelo like ao Bruno. Tamo junto. Muito obrigado pelo like ao Bruno. Vamos fazer assim, né? O que é que vem na mão. Tem que fazer. Kaique, muito obrigado pelo like ao Kaique. Tamo junto. Vitor, muito obrigado pelo like ao Vitor. Tamo junto. Ih, já deu barba, né? Eu falei que o perigo era começar com esse. Então a gente usa o... Nosso amigo Buraco Negro. Rafael, muito obrigado pelo like ao Rafael. Tamo junto. E o com o Buraco Negro vale a pena você ter no seu deck, cara. Porque a gente não conseguiria remover esse monstro. Só se tivesse a cagada de ver o King e dois equipes, tá? Como a gente só tem dois equipes, é muito difícil vir na mão, tá? Mas a gente tem que ir para caso de sorte. Iago, muito obrigado pelo like Iago. Tamo junto. Iago, muito obrigado pelo follow, Iago. Tamo junto. A gente pode fazer o Berserker Dragon, só o que acontece? O Shadow Goal, a gente vai perder ele para o final do game, cara. Veio uma equipe também que eu não queria que viesse na mão. Bruno, muito obrigado pelo like ao Bruno. Tamo junto. A gente pode fazer uma carta de 3200 ou fazer o Berserker. Fazer o Berserker de 3800, vai. Rafael, muito obrigado pelo like ao Gabriel. Tamo junto. Mulher do apoio. Ai, tá de zoeira. Filho da mãe. Gabriel, muito obrigado pelo like ao Gabriel. Tamo junto. Ah, velho. Tá de zoeira comigo, cara. Nossa mão tá troll, hein, velho. Nossa mão tá troll hoje. A gente vai ter que doelar de novo, mano. Richard, muito obrigado pelo like ao Richard. Tamo junto. Essa mão não veio das melhores. Vão ter que doelar de novo, cara. João, muito obrigado pelo like ao João. Tamo junto. Tem que passar de novo, mago deserto. Deserto não. Da floresta. Normal, tá da game over, tá? Mas o importante é não desistir. Thiago, muito obrigado pelo like ao Thiago. Tamo junto. Muito obrigado pela pôr na live. Tamo aqui de novo. Jiri, muito obrigado pelo like ao Jiri. Tamo junto. Ali no templo não tem como salvar, tá? Você derrotou. É, perdeu no meio do templo? Já era, cara. Tá aqui. Matheus, muito obrigado pelo like ao... Pelo follow. Matheus, tamo junto. Muito obrigado pela pôr essa moral na live, cara. Seja bem-vindo ao bando. Devo estar aqui o mago da floresta de novo. A nossa mão trollou contra o... Nosso querido Aníbios. Só porque eu falei que poderia vir o Master Aziz. O cara usa ele, né? É incrível, cara. É só eu falar que o cara usa, mano. Sérgio, muito obrigado pelo like ao Sérgio. Tamo junto. O que vamos fazer, ó? Dragão zumbi com zumbi, zumbi. E a última pode ser dragão ou zumbi, tá? A gente vai preservar o King pra fazer o King Skull, tá? O Skull, o Servante, o Skull Servante pra fazer o King depois, tá? A gente vai preservar o King Skull, tá? A gente passar, tá? João, muito obrigado pelo like ao João. Tamo junto. O que eu tô mostrando é que dá pra passar sim, tá? Dá pra passar 5 decks de dragão e zumbi. É só ter sorte, cara. Só sua mão vir em boa. Só sua mão vir é boa. Ah, aqui a mão não veio muito boa, viu? O Equip pro King depois que ele morreu. Não adianta, né, cara? Agner, muito obrigado pelo like ao Agner. Tamo junto. O que tu vai pra pôr na live. Acho que aqui a gente já passou. Vou atacar o de 1900, se não tem problema. Marcos, muito obrigado pelo like ao Marcos. Tamo junto. Como se que faziam de um Kaser, passamos. Passamos do Mauro da Floresta. E aqui vem o chefe dele. Danny, muito obrigado pelo like ao Danny. Tamo junto. Muito obrigado pela pôr na live. Tô sad. Leandro. Muito obrigado pelo like ao Leandro. Tamo junto. Vamos mais uma vez pelo Floresta Mage. O High Mage da Floresta, né? Que eu chamo Aníbios. Ó, eu dropamos 10 Canguru no Floresta Mage, tá? Ele com o Big Cola, dá o Massa Erosis. 4,5 e 200. Antônio, muito obrigado pelo like ao Antônio. Tamo junto. Muito obrigado pela pôr na live. Então, vamos aqui. Bola pra frente. Concentração agora. Deverson, muito obrigado pelo like ao Deverson. Tamo junto. Não veio mão boa. Não veio mão boa. Tive que colocar um zumbi ali pra vir um dragão. Boa. Osnã, muito obrigado pelo like ao Osnã. Tamo junto. Aqui só falta vir um dragão, velho. Falta só vir um dragão. Um dragão zumbi. Então, pra gente começar a fazer o nosso negócio. 3.500, beleza. 3.200, beleza. Diego, muito obrigado pelo like ao Diego. Tamo junto. Ah, cara. Para de trollar, mano, cara. Para de trollar, velho. Tem que tomar uma porrada ali sem querer. Adam, muito obrigado pelo like ao Adam. Tamo junto. Deve ter jogado mais zumbi fora, né, mano? Andei mal. Deve ter jogado fora. Pedro, muito obrigado pelo like ao Pedro. Tamo junto. Tá, tomou umas porradas. Tamo vivo. Aí não tem o que fazer, né, mano? Aí não tem o que fazer. A mão não ajudou. Não tem o que fazer, cara. Matheus, muito obrigado pelo follow. Matheus, tamo junto. Pelo like até. Muito obrigado pela porra na live. Aí não tem o que fazer. A gente vai de novo, cara. Ai, meu Deus. André, muito obrigado pelo follow, André. Tamo junto. Ali já resolvi a parada para a gente. Se viesse um dragão zumbi, um dragão. Mas não. Tem que vir um campo deserto. Tem que vir outro king. Nada de dragão. Nossa, que frio, é o quê? Nossa, tô loucão. Douglas, muito obrigado pelo follow, Douglas. Tamo junto. Muito obrigado pela porra na live. A gente foi no templo da floresta, velho. O templo da floresta é chato por causa disso, cara. A primeira vez eu perdi por causa do Massa Herosice. Não tinha um bloco negro na mão. E agora eu perdi porque minha mão não veio boa. Felipe, muito obrigado pelo like. Eu, Felipe. Tamo junto. Carlos, muito obrigado pelo like. Eu, Carlos. Tamo junto. Charlinhos, você não tem como dar o deck? Não, cara. É por causa da... Uma foi por causa que a mão... Que a gente começou com azar. E o outro foi por causa que a nossa mão veio badar. Nossa, já fiz bosta aqui, já. Ai, papai. Eu comecei errado aqui, velho. Ai, presta atenção, Charlinhos. Afonso, muito obrigado pelo like. Afonso, tamo junto. Ah, aqui eu vou ter que certificar o King... O Skull Servante pra fazer o King Skull. Que King Skull o quê? O... O Berserker Dragon, cara. Robson, muito obrigado pelo follow, Robson. Tamo junto. Muito obrigado pela Pana Live. Pau. Ah, agora a gente vai passar, né? Não é possível de terceira, a gente não passa. Felipe, muito obrigado pelo like. É o Felipe, tamo junto. Muito obrigado pela Pana Live. Dá uma upada aqui no nosso Berserker Dragon com... Com a Pumpkin. Pra não ter perigo de, sei lá, colocar um monstro de 3.800, alguma coisa do tipo. Pedro, muito obrigado pelo like. É o Pedro, tamo junto. É o Centro Pad. Victor, muito obrigado pelas 10 estrelinhas. Victor, tamo junto. Muito obrigado pelo Pana Live. Vantagem. Não perdeu ainda. Kevin, muito obrigado pelo follow, Kevin. Tamo junto. Falei que eu já vou ler os comentários, tá? Já que eu li os comentários. Que tranquilos. Aqui a gente venceu. Vai faltar só o... O outro. Marlon, muito obrigado pelo like, Marlon. Tamo junto. Muito obrigado pela Pana Live. Thiago, muito obrigado pelo like, Thiago. Tamo junto. Muito obrigado pela Pana Live. E agora, que o bicho pega. Cassiano, muito obrigado pelo like, Cassiano. Tamo junto. Conseguimos uma larva. Uma cápsula. Victor, muito obrigado pelo follow, Victor. Tamo junto. Tiago, muito obrigado pelo follow, Thiago. Tamo junto. Ah, deixa eu ver. Tá certo, tá certo. Conseguimos fazer o Berserker Dragon. Tinha que sacrificar o King. Infelizmente. Mas vambora, vambora. Não tem problema. Desde que ele não comece com o Master Aziz. Começou com o Master Aziz. Edgar, muito obrigado pelo follow, Edgar. Tamo junto. Cara, que filho da mãe, velho. Uma hora ele não começa. Outra hora é a minha mão. Pô. Coopera, né, jogo. Não tem jeito de eu derrotar aqui. Seria só o buraco negro só, velho. Só um buraco negro. Para me salvar. Aqui a gente continua. Tem o que fazer. Benedito, muito obrigado pelo like ao Benedito. Tamo junto. Uma hora foi porque ele começou assim. Outra hora me amovei uma bosta. Agora, de novo. Tem que vir um buraco negro aqui para me salvar. Aqui eu estou gastando carta, tá? Estou aproveitando para fazer um fusão. Muito obrigado pelo like ao Bruno. Tamo junto. Muito obrigado pelo apoio na live. Rapaziada, se tiver gostado da live, você pode deixar um gostei. E seguir a página para dar aquela moral na live. Desde já, muito obrigado pelo apoio, tá? Tamo junto. Dar aquela moral na live e ajudar o nosso trabalho, né? Tamo junto. Jorge, muito obrigado pelo like ao Jorge. Tamo junto. Muito obrigado pelo apoio no canal. Cara, aqui eu estou tentando conseguir o buraco negro e sobreviver, mano. Só o buraco negro vai me salvar aqui. Ó, já não tenho mais tempo, velho. Já não tenho mais tempo de conseguir o buraco negro. É, acho que já perdi já. Guilherme, muito obrigado pelo like ao Guilherme. Tamo junto. Não vai ser suficiente o efeito dessa caveira. Dessa carta, ó. 3.500 é bom. Mas não suficiente. Jorge, muito obrigado pelo follow, Jorge. Tamo junto. Aqui eu tô sem sorte, hein? Putz, espelho. Aqui eu tô sem sorte. Sem sorte nenhuma. Se tiver muito difícil, vai formar as equipes pro Band, tá? Mas aqui tem como ganhar sim. Vamos à última tentativa. Rogério, muito obrigado pelo like ao Rogério. Tamo junto. Vamos à última tentativa. Que vai dar certo. Tamo sem nenhuma sorte, velho. Uma hora ele começou forte. Outra hora ele começou fraco, mas meu irmão veio uma bosta. Outra hora ele começou forte. Fernando, muito obrigado pelo like ao Fernando. Tamo junto. Se a gente tivesse com essa mão que a gente veio na segunda partida, a gente derrotava, velho. A gente derrotava, tenho certeza absoluta. Rogério, muito obrigado pelo follow, Rogério. Tamo junto. Bom, mais uma vez. E agora vai. Quem confia... Quem confia que agora vai... Só confia, só. Kauan, muito obrigado pelo follow, Kauan. Tamo junto. Muito obrigado pela moral na live. Eu não gosto muito que venha um buraco negro na primeira mão, tá? Ele atrapalha a sua jogada. Marcelo, muito obrigado pelo follow. Marcelo, tamo junto. Muito obrigado pela moral na live. Aqui veio o campo deserto e a gente já usa. Acho que ele vai desfazer a opção. Vamos ver. Não desfez, mas ele vai atacar. Felipe, muito obrigado pelo like. O Felipe, tamo junto. Que mão é essa, cara? Se azedar... Se azedar, a gente usa o buraco negro ali. Tá no gatilho. Jax, muito obrigado pelo like. O Jax, tamo junto. Aqui eu joguei a equipe do King fora. Porque a gente não vai precisar. Mano, que mão lixo, hein? Porque tá vindo muito dragão, velho. A gente precisa de mais zumbi. João, que serve ficar dois dragões zumbi. Pra poder fazer fusão. O que acontece? Eu não vou atacar ali porque tenho quase certeza que tem armadilha ali ainda. Acabamos de penar pra fazer o berserker. E vamos lá e perder pra armadilha? Não, né? Marcos, muito obrigado pelo follow, Marcos. Tamo junto. Jurei que tinha armadilha. Por isso que eu ataquei, tá? Ataquei aqui é mais forte. GD, muito obrigado pelo like. O GD, tamo junto. Muito obrigado pelo planalive. Floresta. Vinicius, muito obrigado pelo like. O Vinicius, tamo junto. Muito obrigado pelo planalive. Ah, essa aqui eu tomei uma só, cara. Ai, para de vir. Oh, minha mão tá... Tá trolando, hein, cara. Vinicius, muito obrigado pelo partalive, Vinicius. Tamo junto. Eu só tenho oito dragões no deck. E vieram quase todos na minha mão já, cara. Depois vai vir zumbi e a gente não vai ter liga. Pra fazer fusão. Mario, muito obrigado pelo like, Mario. Tamo junto. Aleluia, cara. Aleluia. Por favor, que a gente não tenha essa sorte no Floresta Mage, hein. Rafael, muito obrigado pelo like, Rafael. Tamo junto. Muito obrigado pelo apoio na live. Pau. Boa. Bom, aqui agora a gente tá com a vantagem. Difícil ele virar. Claudio, muito obrigado pelo like ao Claudio. Tamo junto. Muito obrigado pela panalive. Difícil ele virar. Colocar aqui o... O King. Pra dar aquela moral na força dele. Sendo que ele acabou de ser derrotado aqui. Otávio, muito obrigado pelo like ao Otávio. Tamo junto. Não tem problema. André, muito obrigado pelo like ao André. Tamo junto. Pronto, a gente venceu agora. Aleluia, velho. Por favor, que a minha mão venha boa na próxima, hein. Que a minha mão venha boa na próxima. Pedro, muito obrigado pelo like ao Pedro. Tamo junto. Guilherme, muito obrigado pelo like ao Guilherme. Tamo junto. Que a minha mão venha boa na próxima. Vamos prosseguir. Tá, então repetindo. Se tiver muito difícil, dropa mais equipe pro Bandit, pro King, tá? Que ele vai te ajudar bastante. Wesley, muito obrigado pelo like ao Wesley. Tamo junto. Tiago, muito obrigado pelo like ao Tiago. Tamo junto. Muito obrigado pela Pana Live. Vamos lá, começamos bem. William, muito obrigado pelo like ao William. Tamo junto. Por favor, não seja o Master Aziz. É o Master Aziz. Não é... É a Perfectly. O que eu vou fazer? Vou tirar o campo. E vou fazer o King Skull, tá? Jefferson, muito obrigado pelo like ao Jefferson. Tamo junto. É, a gente vai tomar um porradão na cara, mas a gente tirou a vantagem dele, tá? Arthur, muito obrigado pelo like ao Arthur. Tamo junto. Melhor ainda. A gente vai fazer o nosso amigo... O nosso amigo Berserker Dragon. Gabriel, muito obrigado pelo like ao Gabriel. Tamo junto. Ah, não. Ufa, que susto, velho. Que susto, meu Deus. Vamos reforçar o nosso amigo Berserker. Lucas, muito obrigado pelo like ao Lucas. Tamo junto. 4.500, beleza. O que acontece? Se ele colocar o Master Aziz agora, o nosso dragão tá em vantagem ainda. Eduardo, muito obrigado pelo like ao Eduardo. Tamo junto. Puts, quanto dragão na mão, hein, cara. Puts. Agora vai, agora vai. Thales, Adriano, muito obrigado pelo like ao Taloso. Tamo junto. Muito obrigado pela pornei live. Bom, já tá regando. Dragão, zumbi, zumbi e dragão. Claudio, muito obrigado pelo like ao Claudio. Tamo junto. Muito obrigado pela pornei live. Acho que aqui agora foi, hein. Depois de 4 tentativas, agora foi, hein. Eduardo, muito obrigado pelo like ao Eduardo. Tamo junto. Não vou atacar ali porque o monstro é só de 400. Não tem sentido atacar. Tô com pouca vida também. Aqui eu vou equipar aqui. Cassio, muito obrigado pelo like ao Cassio. Tamo junto. Usei ali porque minha mão não veio muito boa. Quer dizer... É, minha mão não veio muito boa. O Alisson, muito obrigado pelo like ao Alisson. Tamo junto. Ah, mas agora ele já era. Ganhamos do Anubis. Mais uma luta tensa. Só pra vocês verem que eu também perco, tá? Matheus, muito obrigado pelas estrelinhas, Matheus. Tamo junto. Muito obrigado pela pornei live. Ganhamos do Anubis. God. Ricardo, muito obrigado pelo like ao Ricardo. Tamo junto. Ganha do Anubis. Vai aqui no card shop e salva, tá? Salva esse negócio. Boa. Douglas, muito obrigado pelo like ao Douglas. Tamo junto. Então, o vídeo de hoje é isso. Vai ficar um pouco grande mesmo. Vai ficar 30 minutos. Vou postar assim mesmo. Porque eu falei bastante coisa. Passei bastante dica ao longo do decorrer do vídeo, tá? Paulo, muito obrigado pelo like ao Paulo. Tamo junto. Então, rapaziada, quem gostou do vídeo, pode deixar um like. Seja no YouTube, seja no Facebook. Ajuda ainda mais a divulgar o nosso trabalho. Tá? Então... É isso. Tô fazendo live agora de manhã, tá? Das 10h30 até umas 3h, tá? Então fique à vontade pra colar. E a noite das 6h até umas 23h, tá? Luiz, muito obrigado pelo like, Luiz. Tamo junto. Muito obrigado pela pornei live. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.